Música A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto recebeu mais 4.170 doses da vacina Coronavac. Com esse novo lote, o cronograma de vacinação será o seguinte. Para a primeira dose de idosos de 77 anos ou mais, a vacinação foi reaberta nesta sexta-feira no drive-thru do recinto de exposições das 8 horas da manhã às 5 da tarde e nas unidades de saúde das 8 horas da manhã às 2 da tarde. A segunda dose para idosos de 90 anos ou mais continua sendo aplicada na Swift das 8 às 17 horas e nas unidades de saúde das 8 às 14 horas. A segunda dose para idosos de 85 a 89 anos será iniciada nos próximos dias. Para essa etapa, a Prefeitura aguarda o envio de novas doses. Serão enviadas as doses para este público e retomaremos a vacinação. Importante não estar procurando hoje as unidades de saúde porque não temos ainda as vacinas disponíveis e estaremos retomando assim que elas chegarem na cidade. Outra coisa que é muito importante ressaltar é que esse adiamento não trará nenhum prejuízo para a imunização desses idosos, já que o intervalo entre as doses da Coronavac, que está sendo agendada com 21 dias, pode ser de até 28 dias. Então, a vacinação será retomada dentro do prazo estabelecido pelo laboratório produtor da vacina. É importante lembrar que em todos os postos de vacinação será necessária a apresentação de um comprovante de residência em nome do usuário. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo.